Olá meus amores, hoje eu venho trazendo mais um chá pra você, você que está com muita dor nas costas, dor no peito, é um excelente chá pra você Que também combate gripes, resfriados, bronquite, tosse e também é diurético, então acaba com inchações no corpo E uma notícia boa, se você tem pedra nos rins, esse chá aqui, se você tomar durante 30 dias, ele dissolve a pedra nos rins Não importa o tamanho da pedra, com os dias que for passando, você for tomando, ela vai dissolvendo, vai diminuindo Com isso, elimina as pedras nos rins, e você também que está com gordura no fígado, é um excelente remédio natural para limpar o seu fígado Se você tem interícia, se você está com hepatite, é um excelente chá pra ajudar você a combater também enfermidades do fígado Ok? Eu vou te ensinar como fazer o chá, hoje eu estou falando dessas duas ervas que são uma benção em nossa vida Uma é o aça-peixe, a outra é o chapéu de couro Se você não conhece a aça-peixe, aça-peixe é uma erva que dá em qualquer lugar, você vê nos pastos, nas ruas, você vê em todos os lugares É essa aqui, que eu estou te mostrando agora, essa é a planta-sa-peixe, ela fica enorme, ela chega a ficar em 2, 3 metros de altura, cresce, dá muitos galhos É um excelente remédio natural E o chapéu de couro é esse aqui, gosta muito de lugares de água, na beira de água, de minas, rios, chapéu de couro é esse aqui Tá? Se você não conhece, você encontra em lojas de produtos naturais Se você também está sofrendo com reumatismo, dores musculares, é um excelente chá para você Essas duas ervas aqui, é excelente Se você tem dores, um nervo ciático, está com os nervos inflamados, tá aí É uma dica bem importante para você, para desinflamar os nervos e te aliviar as dores E isso é um resultado imediato Eu vou te ensinar como você vai fazer o chá agora Você vai precisar de um litro de água Se você tem em casa o aça-peixe e o chapéu de couro Você vai pegar uma folha de chapéu de couro, uma folha grande, vai picar bem picadinha Vai colocar já para ferver junto com a água E o aça-peixe, você pega umas 5 folhas grandes dessas Aí você pica bem picado e já coloca dentro da sua chaleira Para colocar, ferver, fazer o chá com um litro de água, tá bom? Então você pode colocar até mais um pouquinho, colocar um litro de água E colocar aí mais de um copo de água, de uns 200 ml Porque você vai ter que ferver durante 10 minutos O que eu vou fazer em boas minhas? Coloca o litro de água a ferver primeiro e depois vamos colocar as desidratadas Deixa eu ferver, daqui a pouquinho eu volto com você A água está fervendo, assim que ferver Você vai desligar o fogo do seu fogão para você colocar as desidratadas Se você colocar as desidratadas com ela fervendo, vai entornar Então desliga para colocar Bom, para desidratar você vai colocar duas colheres de sopa de aça-peixe E duas colheres de sopa de chapéu de couro desidratados, tá bom? O chapéu de couro ele é tão levinho Tem que segurar Duas colheres bem cheias de chapéu de couro, que é muito levinho Faz um pouquinho que é bem cheio, isso Mistura um pouco Agora deixa ferver por 30 segundos, é suficiente, tá bom? Ferveu 30 segundos, desliga o fogo, deixa bafado por pelo menos 15 minutos Depois de 15 minutinhos, aí você vai colar para tomar, para explicar como você vai tomar, tá bom? Agora se as luzes estão verdes, não desliga não, deixa ferver por 10 minutos Aí só depois de 10 minutos que você desliga e faz a mesma coisa Deixa eu passar uns 15 minutinhos para você tomar a primeira dose, ok? Então deixa esfriar que eu volto com você O chá de açapeixe, além de eliminar pedra nos rins, com batedores nas costas, no nervo ciático Ele também é excelente para quem sofre com gastrite Se você tem gastrite, tá aí um excelente remédio para você Se você está com o estômago inchado, a barriga viva inchada Tá aí uma dica para você, este chá de açapeixe com chapéu de couro, tá bom? Agora para você fazer o tratamento, para limpar o fígado e para eliminar pedra nos rins E acabar com dores, você pode tomar até 30 dias seguidos Você vai tomar 3 vezes ao dia Meia hora antes do café da manhã Meia hora antes do almoço E meia hora antes do jantar 3 vezes ao dia Você pode fazer até 30 dias Depois de 30 dias, você para uma semana Se você achar que você tem necessidade, que precisa tomar mais alguns dias Aí você toma novamente mais 15 dias Mas faça esse intervalo de 7 dias Para que remove tudo dentro de você E para que venha ter um resultado melhor o seu tratamento, tá bom? 30 dias, você faz direto, seguidos, todos os dias E depois de descansar nos 7 dias Se você quiser, se você achou que tem necessidade Tome então mais 15 dias, ok? Esse chá, além de ser um excelente anti-inflamatório Ele também é um excelente analgésico natural Por isso ele elimina dores no corpo Dores nas costas, dores no peito Dores de cabeça Se você vive com dor, está aí um chá indicado para você, ok? Só quem não deve tomar esse chá São mulheres grávidas Mulheres grávidas não podem estar tomando qualquer chá Mesmo que não faça mal, mas não deve tomar, tá bom? O chá que eu falo que mulheres grávidas podem tomar Eu sei que não faz mal mesmo No contrário, só traz benefícios Até para ele e para a criança É esse aqui Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você E esse aqui também, que eu fiz esse dia também Não tem problema nenhum Pode ser qualquer pessoa que pode tomar, tá bom? Agora, a pessoa que tem problema com pressão alta Não precisa ter medo Esse chá regula a sua pressão Ele não aumenta a pressão e nem abaixa a pressão Ele regula o seu corpo Com isso, regula também a sua pressão arterial, tá bom? Espero que você tenha gostado do chá de hoje Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau Olá, meus amores Hoje estou trazendo mais um chá Para fortalecer o nosso sistema imunológico Aumentar a nossa imunidade Mas além disso, ele aumentar a nossa imunidade Este chá é um excelente antiplamatório natural E também age como cicatrizante Se você também sofreu contusões, torções no pé Ou está com dor na coluna, na perna Seja onde for, estiver com dor nos ossos Este chá é indicado para você Ele também é indicado para você que está sofrendo com dores musculares Então se você tem alguma contusão Se você está sofrendo com qualquer tipo de dor muscular Este é o chá indicado para você Este chá também combate artrite, reumatismo, gota, inflamação na próstata Se você está com a próstata inflamada Está aqui uma erva que é excelente para desinflamar a próstata Hoje eu estou falando da erva baleeira Ela é conhecida também como a erva Maria Milagrosa E eu vou deixar o nome científico aqui na descrição do vídeo para você Ela age também como analgésico natural Ela acaba com a dor imediatamente Se você estiver em casa, é esta erva aqui que eu estou falando Olha bem as fotos dela Essa folha A florzinha dela é branca As frutinhas é vermelhas Bem vinho mesmo E é com as folhas que nós fazemos o seu chá E para fazer o seu chá É só colocar cerca de 800 ml de água Agora é só colocar para ferver E daqui a pouquinho, assim que ferver, eu volto com você Assim que ferver a água Desliga o fogo do seu fogão ou a sua chaleira Deixa só passar um pouquinho esse vapor E coloque uma colher de sopa bem cheia da erva de baleeira Misture, misture bem Tampe e deixe esfriar por pelo menos 10 minutinhos Se for as folhas verdes, pegue duas folhas e pique bem picadinha E coloque dentro da água fervendo O bom dessa erva é que ela não tem nenhuma contra indicação até o momento Olha que tem muitos anos que eu trabalho em produtos naturais E nunca houve, já vi várias pesquisas e não tem É claro que mulheres grávidas não devem tomar nenhum tipo de chá E nenhum remédio sem autorização do seu médico que está fazendo o seu pré-natal O único chá que eu creio que o seu médico não vai achar ruim Porque eu usei, já vi muitas meninas usarem Através de mim porque estava com dores e outras coisas É esse aqui Que ele ajuda a combater dores, alivia, calma E faz a mulher ter um bom parto É muito bom É esse chá aqui, vou deixar para vocês na descrição Mas os outros não, tá bom Mesmo não tendo um ponto de indicação, grávidas não devem tomar Você toma uma dose e imediatamente você já vai sentir o resultado É como se você estivesse tomando um comprimido para a dor Realmente faz um efeito extraordinário Eu amo a erva baleeira, tá bom Quem não tem em casa, você acha em lojas de produtos naturais, ok Vou deixar esfriar um pouquinho agora Uns 10 minutinhos, daqui a pouco eu volto com você Assim que passar os 10 a 15 minutos Você já toma a sua primeira dose com ela ainda morninho, tá Você divide essa porção em duas doses ao dia Porque você vai tomar de 12 em 12 horas E faz uma coisa A última dose, a da tarde Deixa para ser o horário de dormir Se você tem costume de dormir Às 23 horas Ou às 22 horas Ou à meia-noite Seja o horário que for Todos os dias você toma naquele horário Se for 23 horas, 11 horas da noite Então você vai tomar às 23 horas E vai tomar 11 horas da manhã no outro dia De 12 em 12 horas Se for meia-noite, se você vai dormir só meia-noite Então toma meia-noite E meio-dia no outro dia Você pode fazer isso durante 30 dias seguidos Depois de passar 30 dias Você vai parar uma semana para você descansar Se você quiser fazer mais 30 dias, pode fazer O resultado vai ser muito melhor Se você fizer 30 dias Descansar 7 dias Aí você quer fazer mais 30 dias Faz mais 30 dias Com certeza vai ser muito melhor Tá bom? Tome na hora de deitar E a outra vai depender do horário que você foi dormir Desde que passe 12 horas E outra coisa Que seja todo dia no mesmo horário Ok? Espero que você tenha gostado da minha dica de hoje Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por assistir mais um dos meus vídeos Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau